Ahn... Vamo beber um pouco então Ahn... Ahn... E aí? Como é que... Ahn... Ahn... Eu não me lembro... Ahn... Eu ainda sei que eu choro ainda, entendeu? Música 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 Fala aí galera! Aqui quem fala é o Karoma E... Voltando Novamente aqui, voltando novamente É... Uma frase super boa Super... Né? Voltando com o português Estou com esse cara bombado aqui Do meu lado, que me emprestou a roupa Depois do meu sequestro Por que que vocês acham que eu to com essa skin assim galera? Porque o cara roubou minha skin Tive que roubar a skin dele Roubou minha skin e agora eu to assim, pelado E galera, estamos Em um novo mod pack Caraca, e esse Shilong lá na frente? Ai meu Deus, travou, cadê? Caramba Uou... Tá, seguinte galera Eu fiquei um tempinho ausente É, só tipo um ano Caraca, o castelo ali! Eu sim, eu to vendo, vamos invadir que lá é nosso Já é nosso, véi E... Esse tempinho que eu fiquei ausente, muitas pessoas ficaram tristes Algumas não E... Eu por exemplo não É... A hora que eu saí do... A hora que eu tava gravando mais o Pigment tinha o que? 100 mil inscritos De repente, a hora que eu vejo Tá com 180 já Pô, os carinha ta com o nome vermelho ali, será que eles são agressivos? Eu acho que sim Olá senhores soldados Eu sou... Ai meu Deus! Ai! Corre! São piratas! Não cara, mas esse castelo vai ser nosso, sério Olha, tá vendo um sozinho, um sozinho Eu vi que tem baú lá Vem então! Vem então otário! Vem então x1 Vem então x1 Você já tem espada? Ai, ele me bateu! Sim Ih! Você também já tem um! Aham! É meu, é meu Tô, 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 tô Vem então babaca Ai Vai ser nosso Caralho, ai Eu vou matar o arqueiro Arqueiro, mato o arqueiro, ele ta me focando Vai Ai meu Deus! Eu não consigo correr Pingo! Ai, matei, matei Ai Eles dropam as armas deles, véi O cara tá com... Tá recuperando vida, como assim? Ai meu Deus! Um e de vida! Ai! Corre! Nossa, esses arqueiros... Eu vou morrer, Pingo! Eu não aguento nem correr Corre! Por que não? Morreu! Ai! Começou já Comecei a morrer Ai, eu esqueci! E galera Eu vou dar um pi Pra lembrar o nome de uma pessoa Pi! Então galera Eu queria agradecer ao Drown Do Elemental Arts O canal dele está ai na descrição Foi ele que fez O wallpaperzinho ai Do meu canal novo Diferente E... Passem lá no canal dele E também Óbvio Não esqueçam de passar no canal do Pig Eu estou participando de uma série com ele também Na qual nós temos que ir pra outro planeta É... Ai meu Deus Tem 30 arqueiros Invadir Caroma Invadir! Eu também! Invadir Caroma Invadir! Invadir! To aqui Caroma! Ai meu Deus! Corre! Eu morri! Você morreu também? Vamos lá cara Esse castelo é nosso Ó... Mas e o nome da série? Então... Não sei Não sei Até a hora de eu postar o vídeo Até a hora de eu postar o vídeo Eu escolho o nome Sei lá Beleza Eu coloquei mais um comando aqui Que agora não vai ter grife dos creepers Odeio isso cara Odeio! Odeio! Odeio creepers! Tá! Esse daqui é petróleo? Eu não sei velho! É uma cor esquisita Ai! Não pula ali dentro Ah! É aquele que apodrece né? Mouser, Wither e Weakness Ah tá! Apodrece você Tá! Você... Tá tomando dano Ah! Tá! A gente... Você tá bêbado? Ah não! Então eu quero Se você ficar bêbado eu quero Cara! Você é bancada! Tem muito que aconteceu Pega! Eu vou ficar junto com você vai! Ah! Vamos beber um pouco então! Ah! Ah! E aí! Como é que... Ah! 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 Cara! De um em um a gente vai matando eles! Vamos invadir aqui por trás! Aqui ó! Cadê? Aqui ó! A gente tem que usar a tática de guerrilha assim! Ô! Seu otário! Ô! 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 Como que você quebrou? Você tem picareta? Ô! Olha lá! Tem um cara aqui ó! Eu só dei a cara e ele atacou a flecha em mim! Ô babaca! Ué! Cadê? Ô babaca! Olha lá! Ai! Me acertou o maldito! Cara! Tem um portão muito da hora aqui! Olha que da hora esse portão! Sim velho! Ou por cima a gente podia invadir! Olha ó! Vai pegando as areias aí! É também! Por cima! Não! Eu tinha quebrado pra você! Eu falei! Vai pegando as areias aí! Que eu tava quebrando! Ai! Eu vou morrer! Tô com meio coração! Então corre! É maluco! Olha! Vamos lá caramba! Vamos invadir por cima! Você invadir por baixo! A gente vai ganhar hein! Agora cara! Calma aí! Que eu vou! Tô chegando aí! A gente... Nossa! Podia usar cartos! Meu Deus! É muito difícil invadir esse castelo! Mas a gente vai conseguir! Não existe difícil para mim! Ó! Porco bombado! Aí aparece... Parece aquela ação skinzinha! Assim! Entre aspas! Não há nada difícil para mim! Porco bombado! Aí! Já invadir já! Já invadir já! Tá! Vou entrar por baixo! Você distrai eles aí em cima! Eu vou entrar por baixo! Aqui ó! Ai meu Deus! Da onde que vai essa flecha? Meu Deus! Os caras desatacam a flecha assim tipo aleatório! Não sei da onde! E aí maluco! Eu matei! Nossa! Ai meu Deus! Eles deveriam ter armadura velho! Se eles tivessem armadura ia ser da hora! Pior! Aí! Aqui a parte de baixo tá dominado! Tá dominado! Tô matando! Aí! Matei mais um! Matei três já! Meu Deus! Ô! Eles atiram flecha muito rápido! Aham! Aí matei! Nossa! Tem muito cara aqui! Você podia até ter pena em mim! Ou... Ah tá! Já te puxo! Pera aí! É que tem muito esqueleto não! Tem muito arqueiro aqui! É! Basicamente esqueleto! Cheaters velho! O episódio inteiro vai invadir o castelinho! Tá! Vou puxar você aqui! Eu tô no castelo! Eu tô no castelo! Pera aí! Pera aí! Já! Tá! Deixa eu recuperar! Recuperar minha vida aqui! Eu vou abrir o portão aqui de baixo hein! Oooooossa! Eu quero esse portão pra mim! Sem mancada! Ué! Aí matei! Hã? Nossa! Quanto arqueiro aqui velho! Ai! Da onde velho? Que eu tô tomando flechada! Aqui! Aí! Eu tô... Nossa! Eu achei muita coisa aqui! Eu tô bugado! Não! 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 Achou o que? Baú aqui! Achei uma espada! Achei outros negócios! Achei o capacete! Nossa! Tô... Muito cheio de... Tá! Beleza! Aqui eu acho que eu eliminei todos os arqueiros! Você tá em cima? Tô! Ah! Então dominamos! Esse castelo é nosso! Ah! Uh! Matamos tudo? Matamos! Cara! Quantas espadas você tem aí? Eu tenho ó... Um, dois, três, quatro... Não! Tem duas só! Seis, sete, oito, nove arco... Dez arco! Nossa! Mas não tem uma flecha! Pior, né? Os caras tacam a flecha da onde? Nossa! Os caras spawnam flecha, né? E galera! Vai ser bastante assim, ó! A gente vai ter muito lugar pra invadir! Vamos ver aqui... Qual que é a fita dessa casinha aí? Vamos lá! Esse... Esse negócio... Tem um tiozinho aqui, ó! Mineirando! É! Tipo, eram... Ó! Ué! Todo mundo caga... É rojão aqui? É tio! Ah! É uma mini aldeia! Ah! Primeiro contato, ó! Eu ganhei! Como é que você faz contato com ele? Clica do lado direito! Ele vai falar alguma coisa! Ah! Eu tô sem chat! Olá, senhora! Aqui, ó! Ela falou assim, ó! Sobati, ratiri! Você tá com um negócio em inglês! Peraí! Deixa eu traduzir aqui... Meu... Meu... Meu inglês aqui! Pra... Português de Brasil! Português de Brasil! Ó o tiozinho dormindo no chão aqui, véio! Ei! 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 Tá um desses, velho! A vila inteira vai se virar contra a gente! A gente vai ficar, tipo... Odiado pra sempre! Odiado pro resto da vida! Sim! Eu tive que parar uma série minha! Ah! Os caras tão tudo dormindo aqui! Porque tá de noite, velho! Os caras tão tudo mole! Tudo fresco! Será que não tem uma cama em algum lugar aqui? Judite... Imagina o que lá! Meu Deus! Eu cliquei no lado... Olha essa torre aqui! Essa torre de Babel! Ó! Tem uma vila do outro lado ali, ó! Acho que talvez naquela vila ali seja de NPC normal! Não! Vamo lá! Vamo! Tem esqueleto! Peguei, mano! Vai! Vamo jogar... Vamo jogar... É... Por que que os arqueiros tão diferentes? Segura! Caraca, como se... Cara! Olha que massa! Fome rápido nesse negócio, velho! Meu Deus! Não, mas a vila aí tem bastante coisa pra gente! Nossa! Deu uma lagada, viu? Ai, olente! Sou vegetariano aqui! E galera! Se vocês saberem também de mods diferentes... Comenta aí pra mim! Que eu vou... Vou estar trazendo mods novos! Olha! Achou a casa! Nossa! Que vila gigante, cara! Nossa! Eu achei uma... Chocopédia! Que isso? É o livro dos chocobos! Chocopédia! Isso! Tipo Wikipédia! 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 E que que é aquelas mãos de argila? Olha só! Caraca! Um Power Rangers! É! Um Megabot! Um Megabot! E aí, senhor Megabot! Meu Deus! Você nem sabe se ele ataca! Ele me bateu! Ih, ele tá seguindo eu! Ele tá esquecendo de seguir bobão! É porque você bateu nele, né, velho? Você nem sabe se o cara era agressivo! Era sim! Eu sei que o barulho dele era alto! Alto pra caramba, velho! Cara, que tamanho de vila é essa? Bom que a gente saia igual com aquele tiozinho ali pirata, hein? Pior! Caraca! Pior que essa vila é grande, hein, mano? Olha o tanto de casinha! Tem um Creeper aqui, ó! Olha! Dropou alguma coisa diferente! Tem múmia! O outro... Nossa! Eu vou misturar! Caraca! E esse... Esqueleto com uma flecha verde? Verde? De diamante? Nossa! Como sente rápido! Fome rápido! Caraca! Olha lá, velho! Tá! É... Eu acho... Vamos voltar lá mais... Mais pro começo? Que tinha um lugar lá do lado que eu acho que eu queria ir! Que eu achei da hora Nossa, eu tô vendo tipo umas ruínas lá na frente Cara, essas múmias Tá me dando medo Sai daqui, zumbi Larga o... Nossa, o barulho Que as múmias fazem Olha, ele joga papel Que irônico Eu precisava só de uma picareta pra pegar aquele portão Daquele... Aquela... Aquele castelo Meu Deus Spawnou uma valquíria Matei, ela dropou Soul Fragment Não, village, não faça isso Não, ainda Tem um fantasma que fica invisível Pigma Tô indo Eu morri Tô indo Porra, galinha Ai Cara Sinceramente Eu tô animado Com essa série Tem muita estrutura, velho Muita E como faz um tempinho que eu não jogo Minecraft Adicionaram novos... Eita Você me teleportou? É tipo Achei de amor Oh, dá pra gente pegar esse castelo pra gente Não, mas a gente dominou aquele outro pra nada Eu morri 500 vezes Ah, eu vou jogar esses arcos fora Na moral Não, mas não foi esse que a gente Dei o arco? Não, eu sim Não Foi? Lógico que foi Foi esse? Que feio Ah, então eu não quero mais Não quero Não, achei que era mais bonito o castelo, velho De fora ele parecia tão mais chique E... Nossa Vamos Ah, não era esse castelo, velho Na moral É, é sim Pior que é Olha, tem uma pirâmide Não era aquele lá na frente, lá? Era o outro castelo Não, não é Ah, é verdade Olha o bagulho de areia Que lixo O castelo é tipo É mó bonitinho Do um lado E do outro é arrebentado Do outro lado não tem nada Nossa, que bosta Tá, tá de noite Então a gente não vai conseguir fazer nada Nas vilas Porque tá todo mundo dormindo Olha, tem uma cama aqui Ah, droga Aí, eu caí Ah, você tá aí dentro Foi aí Tem algum bicho fazendo som É estranho aqui, velho Ai, ai, ai Tira a cabeça Aí, aqui a cama Obrigado Uh Ai, meu Deus Tem outra cama Não Salve, spawn Salvar Tem algum bicho feio Fazendo barulho Demais Demais Quem é que tá fazendo barulho Eu tô tentando dormir, mano Lividade Deve ser Ah, não é esse zumbi não Aqui, ó Múmia Múmia Oh, peraí Nossa E esse zumbi dançando Aqui, ó Dá pra usar duas espadas Se liga Vem aqui Não Por que você chega batendo Os caras estão todos dançando Aqui, ó O cara dançando Aqui Olha, eu dropei a cabeça dele E aí, tio Vai Vai, vou dançar junto com ele Vai Peraí Vou dançar também Ah, eu não consigo A câmera fica mexendo Fica zoada a câmera Mas olha pra mim Dançando Eu dançando Sai, zumbi Nós Nós que foda Vamos lá Morra Você não é palio Para nossas danças O que que você falou? Dá pra colocar duas espadas? É, mas eu não sei como Como? Aonde? Tá vendo que tem dois espacinhos Você aperta a R E ele vai pro Ai Aqui, ó Coloquei duas espadas Aqui, ó Três espadas Como? Olha lá Eu tenho três espadas Agora Mas como é que você bate? Como é que você coloca lá? Sei lá Eu apertei ali no Tá vendo que tem BG E se ligue Ah Nossa Vou colocar três espadas Tá, e daí? Eu tenho três espadas ali O que que dá pra fazer ali? Como que você seleciona As três espadas ali? Aperta a R R? É Uau Ó, ó Uh Ah Tem que colocar um Hum, entendi Entendi Nossa, que top E vamos tirar a print pra encerrar? Vou tirar a print na frente do castelo Mas como que coloca a espada na outra mão? É que você tem que pôr uma na mão do escudo E uma na mão da espada Ah, entendi Nossa Liguei mais Liguei mais Nos mata, tá ligado? Né? Caraca Tipo Ai ai, tem alguma coisa atrás de mim Será que zumbizinho Bostinho Acho que é palio pra mim, velho Ó os caras Ai ai Foi mal Fui defender Vamos ver esse creeper Em quantos segundos ele desaparece Pera aí, mas não dá pra pegar Não dá pra pegar mais nada daí, velho Tipo, não dá pra pegar coisa pra comer Nada É, daí você tem que apertar R Que horrível Ó o portão Ó o portão Vamos tirar a print aqui antes da gente ir Morra Mas parece que o zumbi demora pra morrer Ô louco, eu consegui um diamante Hum, consegui um diamante? Consegui Olha isso Que massa Chega aí, vamos tirar a print aqui em cima Nossa Nossa, o gato Eu tô mexendo o ombro Nossa, só dançou o ombro Só Ficou Ficou Dançou demais com o zumbi lá Ai 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 Foi mal Nesse tipo já É que eu tava com o lado direito clicado E ele fica irritando Foi você que matou eu? Aham Nossa, do mal Vou tirar a print Ai Tá com o ombrinho Olha o ombrinho Dança, dança Olha o ombrinho Ah, nossa, a print ficou muito bem Ah, aqui consegui um Chega ali do meu lado Agora eu consegui um ângulo bom Aqui Aí No ombrinho E é isso galera Esse vídeo ele vai ficando por aqui Se vocês estão gostando da nova série Deixem um like Comente aí também Não se esqueçam de passar no canal do Pigman Que eu estou fazendo uma série lá com ele Fora que ele possa também Cuidado, cuidado Não clica com o lado direito nos villages Eu vou até apertar o R de novo Se não eu vou bater nele sem querer Ele tá fazendo várias séries por dia Acompanhem lá, é muito legal E é isso Comentem mods novos Packs novos Que eu pretendo trazer também E você quer falar alguma coisa? Não, só isso Então cocô Cocô Nostalgia Olha, esse cara ele deu uma missão Aqui Oi, é quase que Oi, eu preciso de um nível de reputação Pelo menos comerciante favorito nessa aldeia Pra poder recrutar esse teu aldeão Ah tá, é pra recrutar ele Que metido Sabe por quê? Porque daí a gente pode recrutar ele E mandar ele criar uma cidade pra gente Tá ligado? Fazer umas construções pra gente Você pode ver Essa aldeia não vai ficar desse jeito Ela vai ficar cada vez maior Sim, a gente não pode construir aqui perto Porque se construir aqui perto Eles vão destruir Que chato Aham, ó Pode ver aqui Aqui tá tipo Parado do nada Ele vai aumentar Vai construir E tem um lugar Que se você clica Daí tem uma sala lá Que tá dizendo exatamente O que eles vão construir Eu acho que é aquela sala ali, ó Ali no meio ali Olha, tem um carinha bem pequenininho aqui, ó Aqui, ó Ei, pequenino Ah Quer brincar de ping-pong? E aí, ó Quem que é? A caixa e paus larca Paus wangarca Seu nome é muito feio, sabia? Cuidado com esse lado direito do mouse, hein Fica com essas duas espadas na mão, hein Então é isso, galera Um abraço E Fui!